Chegando na brigadeiro, eu e a corrida Demetrius Carvalho e você está na Avenida Paulista Digo, na São Silvestre, não! Na Corrida da Virada E aí galera, vamos correr ou não vamos? Bora lá, meu irmão É isso aí, meu amigo, se a São Silvestre não vem até a gente, a gente vai até a São Silvestre Vambora galera, eu e a corrida Primeiro KM já foi, bora para o próximo galera Vamos galera, eu e a corrida Vamos, vamos Quantas são Silvestre, Minas? Quatro são Silvestre Mas trabalhando tem um monte, viu? É, e trabalhando, destaque 26 E aí galera, chegando na Barra Funda Eu e a corrida É isso, 11 horas da noite Estamos aqui Quatro KM, se eu não me engano Ano novo! Estamos em 2021, já estamos correndo E vocês? Ah, brigadeiro Será que é pouco? É a música da São Silvestre Vamos 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 lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.